é isso aí galera começando mais um vídeo para vocês aqui é o teixeira de uma levada é isso aí galera estamos aqui na br381 na forte caminhões ao lado da coca-cola aqui galera antes da polícia rodoviária é isso aí pessoal vem aqui conhecer a forte caminhão e máquinas pesadas aí ó tamo junto se inscreva no canal ativa o sininho deixa muito like fiz um vídeo aí com drone aí muito top então deixa o like lá galera faz seu comentário quem curte caminhão e tamo junto vem buscar o seu a número 1 joa molevade valeu fui galera o 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